Nesse vídeo, depois de muito tempo, eu venho finalmente trazer para vocês mais uma atualização dos mil e um livros para ler antes de morrer. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos. Se você estiver chegando agora e conhecendo o canal através desse vídeo, eu te convido a conhecer o conteúdo já publicado e, se gostar, a fazer sua inscrição, ativar o sininho das notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo e vamos conversar sobre livros. Eu fiquei um tempinho sem postar vídeos porque eu estava viajando e, como eu já previa, praticamente não li nada o mês inteiro, além de panfletos de turismo. Então, para retomar as atividades aqui no canal, eu decidi trazer essa atualização, já que a última que eu fiz foi em janeiro de 2022. Então, já estava mais do que na hora de fazer outra, né? E esse volume aqui é um velho conhecido do pessoal que curte livros. É considerado por muitos quase como uma joia, porque é bem difícil de encontrar. E, basicamente, consiste em uma lista compilada por vários especialistas em literatura de todo mundo com os mil e um livros que todo mundo deveria ler ao menos uma vez na vida. Logicamente, isso aqui não é uma lista fechada, muito menos uma unanimidade. Eu acho que ninguém tem a pretensão ou a vontade de ler tudo que está aqui. Mas ele serve de guia para esse mundo da literatura, com tantos livros bons já publicados e que muitas vezes nos passam despercebidos ou sequer tomamos conhecimento. Também está longe de ser uma lista perfeita, porque ele foca mais na literatura ocidental, mas principalmente porque ele traz quase exclusivamente romances e alguns pouquíssimos contos. Então, muita coisa boa e importante ficou de fora, né? Títulos como A Divina Comédia, Os Lusíadas, As Obras de Homero, Shakespeare e por aí vai. Logicamente, também, por ser um livro estrangeiro, traz apenas poucas obras brasileiras, né? Mas, no geral, é uma boa mostra do que de melhor se produziu na literatura mundial desde sempre. Para quem quiser conhecer o livro com mais detalhes, eu deixo os links para os dois vídeos iniciais que eu fiz, em que eu falo sobre o livro, mostro o que eu já li, o que eu desejo ler. Então, deem uma olhada nesses vídeos, certo? Eu não quero ler tudo que está aqui, nem me prendo a ele, para escolher as minhas leituras, mas eu costumo consultá-lo sempre após uma leitura. E, se a obra constar aqui, eu deixo esse marcador aqui em cima, para quando juntar uma certa quantidade, eu trazer uma atualização para vocês. E, para minha surpresa, nesse um ano e meio, eu li apenas dez livros que constam aqui, e, mesmo assim, três deles foram releituras. Então, eles não entrarão na contagem final. E eu farei da mesma forma que o vídeo anterior. Eu mostro a página do livro, falo um pouquinho sobre ele, especialmente sobre o que faz com que ele mereça ser listado aqui. E os livros que tiverem vídeo exclusivo estarão listados na caixa de descrição do vídeo, bem como os links para compra pela Amazon. Então, se você fizer sua compra de qualquer produto utilizando esses links, estará também contribuindo com uma causa social, porque eu repasso integralmente a minha comissão para uma instituição de assistência. E esse seu pequeno gesto faz muita diferença e você não paga nada a mais por isso. Mas, antes de eu começar, deixe apenas eu colocar os óculos, porque não dá para ler nada aqui sem eles. E eu mostrarei os livros, não pela ordem de leitura, mas pela sequência em que eles aparecem aqui no livro. E o primeiro é o Corcunda de Notre Dame, publicado em 1831, que está aqui na página 102. E esse é um daqueles livros do qual se fala muito, mas que nem todo mundo lê, porque acredita que já conhece a história, especialmente por conta das adaptações. E essa obra está aqui por ser um dos primeiros trabalhos do escritor, do Vitor Hugo, que escreveu esse livro com o objetivo de despertar a população e o governo franceses para a importância da manutenção dos monumentos históricos, especialmente da Catedral de Notre Dame, em Paris, que estava em estado deplorável e até mesmo prestes a ser demolida. E com esse romance, o Vitor Hugo mostrou, através de uma história de amor bastante conturbada, de uma cigana disputada por vários homens, inclusive pelo cineiro Corcunda da igreja, e que por mais intensas que sejam as paixões e os atos humanos, eles passarão sem deixar marcas, enquanto as grandes obras arquitetônicas do passado permanecerão lá, imóveis, testemunhando tudo e muitas vezes permitindo que as gerações futuras tenham conhecimento do que aconteceu no passado. É um livro fabuloso, que sem dúvida merece o lugar que ocupa na história da literatura. Esse foi releitura, então é um dos que não entrará na contagem final. O segundo e o quarto livros também foram releituras, e eu falo deles juntos porque são dois contos do mesmo autor, do americano Edgar Allan Poe, conhecido como o mestre do suspense e do terror, mas também precursor das histórias de detetive. E como eu falei antes, contos são raridades aqui no 1001 Livros, mas esses dois são tão marcantes e influentes que mereceram essa honra. E o primeiro é A Queda da Casa de Usher, publicado em 1839, que está aqui na página 111. E ele está aqui por conta da atmosfera que ele evoca e da exploração que ele faz da mente humana. Ele mostra nesse conto a decadência de uma antiga mansão, pelos olhos do leitor, que assiste a tudo embasbacado, a um ponto de não saber mais distinguir o que é realidade e fantasia. É um conto bem interessante, bem assustador nesse aspecto, porque a gente está presenciando uma coisa meio fantasmagórica, que a gente não sabe exatamente discernir os contornos do que é realidade e fantasia. É um conto soberbo. E o segundo é O Apavorante, O Poço e o Pêndulo, de 1843, que está aqui na página 117. E nesse conto, o leitor se vê preso em uma armadilha, numa prisão espanhola, na época da Inquisição, numa situação tão apavorante que levaria qualquer pessoa à loucura. E ele é escrito de forma tão genial que até o ritmo da leitura favorece o clima de tensão e de medo. Se for lido em inglês, infelizmente, essa característica se perde nas traduções. E esses dois contos estão entre os mais brilhantes do Poço e podem ser encontrados em diversas edições diferentes, além dessa na qual eu li, que a capa está aparecendo aí. Para quem não conhece o autor, eu recomendo fortemente. Voltando um pouquinho, mas no mesmo ano, só que na França, encontramos Ilusões Perdidas, do Honoré de Balzac. Está aqui na página 114. Esse é o livro mais famoso do escritor, parte da sua grande obra, A Comédia Humana, na qual, em vários livros, ele procurou mostrar a realidade da sociedade francesa da sua época, com seus contrastes e sua hipocrisia, aqui, em especial, da imprensa. É um jovem tipógrafo do interior, vai a Paris, com o sonho de se tornar um grande escritor, mas ele acaba envolvido nas tramas sórdidas do mundo jornalístico, sofrendo aí terríveis desilusões. É uma leitura que não agrada a todos, tem um ritmo lento, mas é uma obra magistral e que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. A seguir, temos dois livros que estão na mesma página, a 163, mas que foram publicados em anos diferentes. O primeiro é o Thérèse Racan, do Emile Zola, de 1867, que marcou o primeiro sucesso comercial do escritor, ainda bem inferior às suas obras mais famosas, mas que já trazia várias das características dela. Foi um dos primeiros romances naturalistas, que levava também o tema do adultério, que era tão frequente nas obras desse período, mas aqui ele é levado a um outro patamar, com consequências terríveis e personagens totalmente torturados, ao mesmo tempo, pelo desejo e pelo remorso. É um livro bastante intenso e provocativo, que deve ter causado bastante furor na época do seu lançamento. E do lado, nós temos A Pedra da Lua, lançado pelo Wilke Collins, o grande amigo do Charles Dickens, em 1868. Tanto o autor quanto a obra são quase desconhecidos por aqui, mas de grande sucesso e fama no Reino Unido. E esse livro é um dos primeiros romances investigativos. Ele é narrado por vários personagens, como se fosse um grande quebra-cabeça, que vai sendo montado aos poucos, para que seja desvendado o mistério que cerca, o roubo de um valioso diamante indiano, conhecido como A Pedra da Lua. E é muito interessante porque, como cada capítulo tem um narrador diferente, o tom da narração também muda bastante. Às vezes é mais sério, outras vezes é mais bem-humorado, irônico, perturbado, dependendo de quem está relatando. Um livro espetacular que merece ser mais conhecido. Essa edição é da Pedra Azul. O próximo quase me passou despercebido por causa do nome. Alguns livros aqui do 1001, que não tem ou não tinham na época do lançamento do livro, tradução por aqui, estão com o título original. E é o caso desse aqui, na página 170, Stepnoy Korol Lir, que nada mais é do que o Rei Lir da Estepe, do Ivan Turgenev. Um livro de 1870. E aqui nesse livro, o Turgenev faz uma releitura brilhante da peça Rei Lir, do Shakespeare, mas trazendo a trama da Inglaterra Antiga para as estepes russas do século XIX. É uma espécie de homenagem que o autor fez ao dramaturgo inglês, que era bastante popular na Rússia na sua época, e que conta a história de um proprietário rural que, achando que irá morrer em breve, resolve dividir seus bens e sua propriedade entre as duas filhas, acreditando na bondade e no amor filial delas, que só ele acreditava que existia. É um livro curto, com uma história triste e tocante, mas escrito de uma forma muito bonita e fácil de ler. O próximo livro é Middlemarch, de George Eliot, lançado em 1871, 1872, e que está aqui na página 172. É um livro também pouco conhecido por aqui, mas que é considerado uma das obras mais representativas da literatura inglesa vitoriana. É por conta do detalhamento e da precisão com que ele mostra a sociedade e o relacionamento entre as classes numa pequena cidadezinha do interior da Inglaterra. Um microcosmo da sociedade inglesa da época. É um livro lento, com muitos personagens, que precisa e merece ser lido com bastante atenção, mas que é uma delícia, porque a gente mergulha fundo nesse mundo rural inglês. Se envolve nas aventuras e desventuras dos personagens de uma forma bem intensa. Esse ficou muitos anos sem edição no Brasil, mas no ano passado nós tivemos duas novas edições, da Pedra Azul e da Pinar. Ambas lindíssimas, mas infelizmente bem caras, e que por isso ficam um pouco restritas. É uma pena, porque é uma obra que realmente merece ser conhecida por um público mais amplo. Chegando às obras mais recentes, o primeiro livro está aqui na página 483, Cassino Royale, de Ian Fleming. O livro que deu vida ao famoso agente James Bond, o 007. A maioria das pessoas conhece o 007 do cinema, mas nem todo mundo sabe que o personagem nasceu nos livros. E mais do que por ser uma grande obra literária, esse primeiro volume da série está aqui nos mil e um livros, principalmente porque reflete de forma magistral o clima de desalento pelo qual o mundo estava passando em plena Guerra Fria. E a Inglaterra em particular, porque ela já não era mais a dona de quase todo mundo. Então um agente bonito, charmoso, pegador, bom de briga, era tudo que os homens do país precisavam para levantar sua autoestima. Para conter um criminoso internacional, o agente James Bond é enviado, juntamente com agentes de outras nacionalidades, para participar de um jogo de tudo ou nada em um famoso cassino. Mas para seu desagrado, ele vai ter um sócio ali, um ajudante, que no caso é uma mulher, e ele não gosta nada dessa história. Recentemente foi divulgado que esses livros do 007 serão alvo de censura, a famosa censura do politicamente correto, que virou modinha hoje em dia. E o que não falta aqui nesse livro é motivo para fomentar isso, especialmente o modo com que ele trata as mulheres. É um livro um tanto datado, mas é bem representativo da sua época, e que por isso merece sim estar listado aqui. Pulando para a página 594, um representante da literatura japonesa, Silêncio, de Shusaku Endo, lançado em 1966. Esse é um livro belíssimo, mas muito doloroso, sobre dois jovens padres portugueses que vão ao Japão à procura de um antigo professor, que supostamente teria renegado sua fé, mas lá presenciam a cruel perseguição sofrida pelos cristãos no século XVII. É um fato histórico pouco conhecido por nós. Esse é um livro que nos leva a refletir sobre as nossas crenças, sobre a tolerância religiosa, sobre a nossa fé, especialmente naqueles momentos em que mais estamos vulneráveis e que parece que Deus se cala. Uma obra soberba que deu origem a um filme do Martin Scorsese, também muito bom. E por fim, aqui na página 607, temos o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Martins, lançado em 1967, e que é sem dúvida uma das obras mais conhecidas em língua espanhola e também a mais famosa da literatura latino-americana. É um livro que relata a história de várias gerações da família Buendia que vive na fictícia cidadezinha de Macondo, em algum país não especificado da América do Sul. Só que nem a família, nem o lugar são comuns, porque acontecimentos mágicos acontecem a todo momento, é uma atmosfera de sonho, de encantamento, mas sem perder de vista acontecimentos históricos reais. Não é uma leitura fácil, é preciso prestar bastante atenção, especialmente nos nomes que se repetem geração após geração, e esse misto de realidade com a atmosfera mágica não agrada a todo mundo. O Gabo não foi o inventor, mas nesse livro ele conseguiu elevar o realismo mágico a um novo patamar. E é justamente esse o motivo que faz com que essa obra mereça ser lida e esteja elencada aqui nos mil e um livros. E na última atualização, eu estava com 80 livros lidos e 200 ainda para ler, e como desses 10 lidos, 3 foram releituras, já estavam na estatística anterior, a nova contagem fica assim. 87 livros e 273 ainda por ler. Então eu acho que eu preciso dar uma atenção maior aos livros listados aqui para ver se eu consigo ler mais obras e trazer atualizações mais frequentes para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar sua curtida, seu comentário aqui embaixo, porque isso é o mais gostoso, e também é muito importante para que o YouTube divulgue mais o canal. Me siga também nas outras redes sociais, os links estarão todos na caixa de descrição. Um grande abraço e a gente se vê em breve.